Boa noite! 2022 começou com boa notícia para a economia catarinense. O Porto de São Francisco Sul, na região norte, registrou um aumento de 81% nas exportações de soja, isso comparado ao mesmo período no ano passado. Acesse o portal para ficar por dentro de todos os dados. E fechando com uma explosão de fofura, esse cãozinho ficou conhecido por fazer companhia aos clientes de um bar na Argentina. Coxito não gosta de deixar ninguém sozinho. Para conhecer essa figura, ndmais.com.br e até amanhã!